Obrigado. 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 Que hoje é um dia para ficar. A Samia pode tocar o vídeo todo. A gente está com mais de mil e quinhentos. Mil pessoas aqui. Acabamos de começar. Já tem mil pessoas. Vou pedir para todo mundo dar seu like. Compartilhar. Porque a voz da Samia, nesses dias em que o governo finge que quer ajudar o trabalhador, a população. Mas que no fundo a gente sabe que não é. E principalmente os bancos também. A gente precisa ouvir uma voz sensata como da Samia que sabe por dentro os meandros ali da Câmara Federal, do poder. Samia, eu vi hoje um comercial do Itaú falando que estamos doando um bilhão de reais. E nós que vamos mexer nesse fundo. É um fundo que o Itaú está tocando. O próprio Itaú vai trabalhar com um bilhão de reais. Bom, na verdade, claro, o espírito de solidariedade diante de um contexto de pandemia é importante. A gente vê as pessoas se virando como podem para ajudar outras pessoas ficando numa situação muito difícil. Tem a condição sanitária da crise, a condição humana, social, das perdas de vidas humanas que a gente pode ter, do sistema de saúde em colapso. Mas é real também a preocupação com a situação econômica do país. Pessoas perdendo emprego, pessoas sem renda no período de pandemia. Bolsonaro demorando semanas para poder pagar a renda básica emergencial. Depois que finalmente libera a renda básica emergencial, encontra desculpas como bloqueio do CPF. Então é uma situação muito grave. E aí, nesse contexto, o Banco Itaú anuncia essa doação de um bilhão. E gerou uma baita polêmica nas redes sociais, um comentário que eu fiz, dizendo que banco, na verdade, não doa. Banco está fazendo uma devolução para a sociedade, que eu não vejo bondade. Eu acho que, ok, bom, um bilhão de reais não é uma coisa que você dispensa. É uma quantia significativa para você investir nesse período. No entanto, é muito, mas muito, muito pouco perto do que eles ganham, justamente porque não pagam impostos, como qualquer cidadão e qualquer empresa, inclusive microempresa, é obrigada a pagar. E porque tem uma lógica de dominação da economia brasileira, que não é de contribuição para o setor produtivo. Ou seja, se você tem uma empresa, um comércio, uma microempresa, com isso você gera emprego, você gera renda, e através disso consomem e contribuem para a economia. Os bancos não vivem de especulação. E os seus donos, que inclusive figuram na lista dos mais ricos do Brasil, tem a lista dos bilionários, os brasileiros que estão na lista da Forbes, dos mais bilionários do mundo. Dois deles, dos dez primeiros, são banqueiros. Perdem para o Lehman, que é da Ambev, que é o cara mais rico do Brasil. Enfim, mas todo o restante é ligado ao mercado financeiro. Então, é necessário fazer esse questionamento, porque daí parece uma benevolência, uma bondade, que é um pouco do tema, também é que foi chamada essa live, mas não se trata disso. Se trata, na verdade, de um processo de ficar bem, ficar bem nesse contexto de pandemia, que todo mundo precisa contribuir um pouco, fazer a sua parte, mas não é nada perto do que deveria ser de fato. Eu estou colocando aqui, Helder, passando aqui o Instagram da Sâmia, que é um lugar que a gente se... Todo dia eu leio o que ela escreve, tem post todo dia, e eu também recomendo que se você não segue a deputada no Instagram, siga, porque é uma base de informação muito importante. E foi esse, né, Sâmia? Esse post que causou... Foi esse. Causou um trilho ali total, exato. Porque assim que a crise começou, como eu coloquei ali, o governo já liberou 1,2 trilhão para os bancos, né? E aí, até agora, foi investido cerca de 20 bilhões, um pouco menos, para o combate efetivo à pandemia, que é repasse aos estados e municípios, que tem a ver também com o que foi aprovado na semana passada, de fazer com que os municípios e estados possam paralisar um tempo a sua dívida com os bancos públicos, para que possam usar esse investimento para investir em hospitais, leitos, se quiser criar medidas de proteção social locais, enfim. Então, é uma disparidade muito grande, né? Tem sempre dinheiro para salvar os bancos, são sempre os primeiros a serem atendidos, mas em se tratando do cuidado, da atenção à população, eles sempre encontram dificuldades. E foi basicamente isso que eu coloquei também no post. Enfim, é importante dizer, toda hora a gente vê, aumento do desemprego, aumento da miséria, as pessoas com um nível de vida cada vez mais difícil, né? E aí, mais uma vez, em 2019, até anotei para não cometer nenhum impropério, foram 26,6 bilhões que somente o Banco Itaú teve, foi um novo recorde, o segundo recorde dos últimos anos, e juntos, os principais cinco bancos brasileiros tiveram um lucro somado de 81,5 bilhões. que, bem, é um dinheiro que não é tributado, né? Não é cobrado imposto sobre isso. E se fosse cobrado imposto, daria para investir muito no SUS, dariam para ter muitas rendas básicas emergenciais, com valor maior do que 600 ou 1.200 reais por família, daria para pensar em política de microcrédito, para salvar pequenas empresas nesse contexto que estão muito preocupadas, porque também não se encaixam nem na renda básica, mas também não podem abrir, né? Porque, enfim, isolamento social, todo mundo que tem um pouco de noção está querendo respeitar, enfim. Foi isso, e as pessoas... Nossa, e aí foi um ataque brutal, assim, que daí juntou a galera do Partido Novo com a galera do MBL, com os bolsominions, com uma galera meio perdida também, e foi todo mundo para cima, mas, assim, tudo bem, a gente até achou um pouco engraçado alguns tipos de comentário, e triste ao mesmo tempo, porque tem gente que, de fato, defende banco, né? Impressionante, parece que está mexendo com ele. Ninguém ali é banqueiro, ninguém lucra com... Ninguém tem parte mínima do lucro dos bancos. Pelo contrário, os bancos cobram muito mais das pessoas quando elas devem do que dá para as pessoas quando elas investem, por exemplo. E daí que vem essa alta lucratividade dos bancos no Brasil. mas é parte da ideologia que eles conseguiram construir, dessa ideologia neoliberal de achar que os caras, porque têm muito dinheiro, geram muitos empregos e, por isso, contribuem muito e não podem ser criticados. Eu ouvi vários comentários do tipo nas redes sociais, mas é justo o contrário, não contribuem para o setor produtivo brasileiro, não geram emprego, concentram renda, criam grandes bilionários que não são taxados... No contrário, eles tiram em massa recentemente, inclusive, né? É verdade, é verdade. E os bancos públicos que a gente ainda tem, Helder, eles estão querendo privatizar, né? A Caixa Econômica Federal está nessa lista, por exemplo, dos bancos que eles... Aliás, as empresas públicas destinadas à privatização, né? Do governo Bolsonaro. E tem o Banco do Rio Grande do Sul também, que é alvo de tentativa de privatização praticamente desde sempre, né? E a Caixa é justamente o banco que hoje é o que está possibilitando que a população receba renda básica. Claro, está com um monte de problema, a gente está recebendo, infelizmente, todo dia. Pô, está em análise há uma semana, teve essa treta em torno do CPF, etc. Mas é pela estrutura que a Caixa tem junto ao Dataprev, que é outra empresa pública que eles querem privatizar... Porque tem um problema na liberação dos nossos dados, né? Sabe lá para quem, né? Tem isso também. Pois é, porque o que vai querer privatizar algo que tenha os dados detalhados do Brasil profundo, todas as características da população brasileira. Então, é dessa forma, né? Que o governo Bolsonaro quer avançar. Agora, durante a pandemia, eles tentam pisar um pouco no freio nessa lógica ultraliberal, cedendo um pouco em alguns aspectos, né? Então, não teve uma revisão do teto de gastos, mas teve uma aprovação no Congresso que possibilita expedir creches extraordinários, ou seja, gastar para além da meta fiscal, porque está num momento extemporâneo, né? Tem a crise, tem a pandemia, precisa investir para ter renda básica, para ter hospital, para ter respirador, mas ao mesmo tempo, eles não deixam de aplicar essa agenda ultraliberal, né? favorecendo bancos, teve a aprovação da carteira verde e amarela esses dias, que é uma mini reforma trabalhista no contexto de pandemia, assim, as pessoas preocuparem... O Senado vai tentar caducar isso, Sâmia? Eu vi a notícia hoje. Temos essa esperança? Olha, a esperança é a última que morre, eu fiquei otimista também com o fato do Senado não ter votado hoje, porque o prazo é segunda-feira, né? Mas na segunda-feira, se o Davi ou o Columbre quiser e tiver costurado uma maioria, ele consegue colocar voto e ser aprovado a tempo. Só que a verdade é que agora tem um pé de guerra também, né? Entre o Congresso e o Bolsonaro. Um pé de guerra que vai até a segunda página, porque em alguns aspectos tem muitas similaridades, mas vocês devem ter acompanhado, né? O Bolsonaro indo pra cima do Rodrigo Maia ontem, se eu não me engano, foi na CNN, teve bastante repercussão, porque com diferenças mil, o Congresso tá atuando pra pensar majoritariamente no problema da pandemia. Teve a questão da MP905, mas todo o resto tem girado em torno disso, né? E isso pode ter sido um recado também do Senado, né? Uma queda de braço entre Bolsonaro e o Congresso. Bom, vamos ver quem é quem manda no Brasil, vamos ver quem é que vai seguir trabalhando, pra quem, nesse contexto de pandemia. Então, estão estendendo até o final pra ver se derruba a MP. Seria uma grande coisa, assim, se conseguir derrubar, porque a carteira verde e amarelo vale pros jovens, né? Até 29 anos, mas é um balão de ensaio pra todos os trabalhadores no Brasil. É um modelo que, provavelmente, vão querer ampliar depois de contratação precária, sem décimo terceiro, fundo de garantia muito menor, se, sei lá, se as pessoas têm o sonho da casa própria, né? Pega 100 mil reais pra investir, pra dar entrada na casa própria. Esse 100 mil vai passar pra 25 mil, assim, né? Que é mais ou menos uma projeção. É grave. E é o que a gente não precisava, né? Nesse partido de pandemia. A gente tem uma situação de quem decidir pela carteira azul, né? Tem isso também, né? Como se fossem privilegiados. É um pouco da lógica que se constrói, né? Também. E é como se pudesse ser uma opção, né? Porque, assim, o empresário, principalmente o mega empresário, ele vai escolher o quê? Ele vai escolher um modelo de contratação que tenha facilidades pra ele. Nesse ponto de vista, você até entende, assim, essa pressão que eles fazem. Não, pra mim é bom. Eu como empresário e tal. Mas a verdade é que não tem uma contrapartida. Ou seja, qual é a meta de geração de empregos que se teve a partir da aprovação da MP905? E outra, quando teve a reforma trabalhista, lá atrás, na época do Temer, a promessa era a mesma. Vai ter geração de empregos, vai ser bom, o povo vai poder ficar empregado. De lá pra cá, só aumentou o desemprego, caiu a renda da população, que tem impactos econômicos fortíssimos pro Brasil. Então, é uma agenda que vem dando errado. E aí, eles seguem investindo na mesma agenda num contexto de pandemia. Ou seja, é mais grave do que foi na época da reforma trabalhista. Helder, deixa eu ler uns comentários que a galera ficou ensandecida. Sempre fica quando a Samia tá aqui. a gente tem uma comunidade do bem aqui, o bem, não cidadão do bem, do bem médio. Então, deixa o Leão... Oswaldo Muniz põe mais Samias no Congresso, é o que a gente espera também. A Sibeli de Camargo Lima fala, vocês tinham que bater um papo com a Samia sobre os desdobramentos das jornadas de junho de 2013. Seria bem interessante. Beijos daqui do Grajaú pra vocês. Beijo, Samia. Fala também das perspectivas... Eu conheço a Sibeli, que legal, professora da Zona Sul de São Paulo. Muito bom, beijo, sim. Que legal. Que bom. Ela também pede pra gente falar das perspectivas pra eleição municipal após essa guerra. Será que vai ter eleição, Samia, esse ano? Parece até um pouco de alucinação, assim, falar de eleição nesse contexto, porque se é uma perspectiva de extensão do isolamento social, da 40, na verdade, é uma guerra, né, pra que a gente tenha, de fato, isolamento social no Brasil. Porque em São Paulo, eu vi o dado hoje mais cedo, só 50% da cidade tá em isolamento, sendo que no mínimo tinha que ser 70. Grave isso. Mas, enfim, nesse contexto, pensar em eleição parece um ponto fora da curva e de fato é, porque não se sabe se vai ter tempo hábil pras convenções eleitorais, pros processos internos no partido de escolha de quem é candidato, porque, por exemplo, o pessoal ainda não definiu, tá num processo em aberto, suspenso. O primeiro dia do isolamento social era o dia que acontecia a plenária do pessoal, que ia começar a definir os candidatos. Tudo tá suspenso. Tem uma discussão, já tem projetos protocolados na Câmara de extensão pra dia, atrasar pra dezembro as eleições. Tem gente que defenda que seja só no ano que vem. Eu acho que é muito cedo pra dizer se vai ser dezembro, se vai ser ano que vem. Eu só acho que é muito improvável que seja em outubro. De acordo com as previsões, né, não sou nenhuma cientista, mas pelo que dizem da curva, da extensão do isolamento, é não que em outubro a gente ainda vai estar, né, em quarentena, mas não vai haver tempo aberto pra fazer campanha anteriormente, esses processos de escolha. Mas precisa ter, uma hora vai ter, ainda que nem tudo vai ser como antes, não vamos ter um voltar à normalidade anterior no Brasil, no mundo, é impossível, mas precisa ter processo eleitoral. E com o tempo, a gente vai chegar no denominador comum. Confesso que eu tô menos preocupada com isso agora, era um pouco, tava me organizando muito em torno disso, por causa da disputa interna, né, no pessoal, das prévias, mas que agora, pra mim, é muito secundário. Discutir eleição é até um pouco, sei lá, um pouco sem noção, né, num contexto como esse. É, eu deixo eu ler aqui. Marcelo Paiva fala, Samia, comenta um pouco o escândalo da PEC 20-2020, que permite ao Banco Central adquirir títulos podres do mercado financeiro. Valeu, seus maldiagravados. Se eu não me engano, é a PEC 10, mas eu posso estar enganada, porque eu tenho número, eu sou muito boa de números, enfim. Mas essa, justamente, é a PEC que, a princípio, é uma PEC necessária, se você for, nossa, por que necessária? Não por causa do tema dos títulos podres dos bancos, né, que era um artigo, se eu não me engano, era artigo 9 e 10 da PEC. Mas necessária no sentido de não haver mais nenhuma desculpa para o governo federal, para o Paulo Guedes e para o Bolsonaro, para não se investir o que for necessário para o enfrentamento ao coronavírus. Porque existem uma série de mecanismos legais e burocráticos que impedem que o Estado simplesmente gaste dinheiro, como a lei de responsabilidade fiscal, a meta fiscal, etc. Então, a PEC 10 servia para abrir mão desses entraves todos, para que se tenha dinheiro. porque era uma das desculpas, né, que o governo estava usando para não pagar, por exemplo, a renda básica emergencial. O Congresso foi lá e pautou essa PEC. Acontece que tinha os itens 9 e 10 que dizia que o dinheiro do Banco Central poderia ser utilizado para salvar os bancos privados. Inclusive, títulos podres, ou seja, aqueles que deram prejuízo para os bancos e brancos e o Estado ia acabar abraçando, comprando essa dívida. Aliás, comprando não. É, iria comprar, ia ganhar, dar de presente, né, para os banqueiros. E aí, foi inclusive o destaque que a bancada do PSOL fez, tentamos derrubar, obviamente não conseguimos, soube que no Senado, surpreendentemente, teve uma votação de 21 senadores que se opuseram, que também me surpreendeu, porque o Senado é um espaço muito conservador, né, mas eu acho que o debate foi criando força na sociedade, deve ter dado uma pressionada, mas é a forma como o Bolsonaro funciona, né, o Paulo Guedes, ele é um banqueiro, né, ele é a personificação da lógica dos banqueiros dentro do Ministério da Economia, então, é isso, tá bom, pode ter um pouquinho de dinheiro para combater o coronavírus, porque senão eles vão ser muito pressionados, né, são obrigados a isso, mas o coração do funcionamento do governo é o mesmo, é voltado para os grandes e mega empresários, que é inclusive quem pressiona pelo não isolamento social para a volta, a reabertura do comércio, para essa desmobilização desse processo de quarentena e os banqueiros, que tudo pode acontecer, vai ser uma quebradeira generalizada, muita gente pode perder o emprego, ficar sem perspectiva de renda, mas os bancos vão continuar muito bem obrigados, é um pouco do que o governo e o Congresso está fazendo. Certo, Samy, a gente tem o título aqui do nosso live, é sobre a taxação das grandes fortunas e a nossa colaboradora todo dia, nossa professora parasita, que é a Mônica Coimbra, perguntou, e pessoal, Samy, você vê clima no Congresso para estabelecer a renda básica como uma política permanente e se puder começar a falar da taxação das grandes fortunas, que também foi, é uma das bases ali, né, que o pessoal pensa e que a gente fala também, né? Tá, bom, primeiro respondendo, a Mônica, tudo que está sendo votado agora durante o processo de pandemia tem um acordo estabelecido que vale para o processo de pandemia, inclusive nos projetos de lei está escrito, geralmente no primeiro artigo, né, essa lei vale enquanto durar o estado de calamidade, a pandemia, quatro meses, seis meses, né, um pouco do que a gente desenha, com exceção da MP905, né, porque é uma reforma trabalhista que vale, infelizmente, para os próximos dois anos por enquanto, como um teste. Mas, eu sinceramente acho, e aí é uma avaliação minha, né, nem debati com ninguém isso, mas que a situação econômica do povo brasileiro vai estar tão complexa, complicada, depois do processo de pandemia, que é bem provável que se mantenha a renda básica emergencial, porque para muita gente, vai ser a única possibilidade de fonte de renda, né, até pela quebradeira geral. Então, eu penso, se você é um vendedor autônomo, um MEI, é difícil manter um negócio, né, com um governo como esse, que não se responsabiliza pela renda dessas pessoas e pelos empregos que elas geram. então, talvez a renda básica seja a única possibilidade para muita gente, né, eu espero que não seja esse o cenário, mas diante do que está acontecendo, então é capaz que ela perdure, né, para além da pandemia. E aí, sobre o tema da taxação das grandes fortunas, é constitucional, é uma coisa até que pouca gente sabe, porque é natural, ninguém é obrigado a conhecer a Constituição, né, apesar de às vezes valer a pena, é constitucional, ele foi previsto lá em 88, pensaram, se eu não me engano foi o FHC que fez, eu não me lembro detalhes da história, porém, ele nunca foi regulamentado, então nunca foi aplicado de verdade o imposto sobre grandes fortunas no Brasil. E aí tem muita gente, Marco, quando a gente fala de imposto de grandes fortunas, acho que vai falar, meu Deus, eu não queria me cobrar mais imposto, eu vejo muita gente comentando, porque as pessoas, elas, a gente tem essa mania, né, quando a gente de classe média de achar que é muito rico, que é entre os, não, a gente está falando assim, de taxar bilionário, multimilionário, gente muito, 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 muito rico, assim, não passa perto, essas pessoas ficam comentando nas redes sociais, acho que nenhuma delas deve ter muito essa característica. E se tivesse 1% de taxação, a gente pode, tem propostas várias na Câmara, né, que vai de, varia de 1% a 5%, a gente tem propostas maiores, de 10%, mas estamos falando de 1% a 5%, viu, que é uma quantia bem generosa para a gente que vive muito, muito bem, que precisaria de, tem uma estatística que a Oxfam fez, de que os bilionários brasileiros precisariam viver por 26 vidas além daquela, do que eles têm para gastar toda a fortuna e se gastasse bem, assim, tipo, um milhão de reais por ano, eles conseguiriam, entendeu, ter uma vida muito boa por 26 vidas além do que eles têm. mas, se tivesse essa taxação entre 1% e 5%, vamos falar de 1%, né, que é uma proposta bem factível. Eu anotei até para o também, como eu disse, eu não sou uma pessoa boa de números, mas daria para ter, passo, 100 bilhões de reais por ano só de impostos sobre grandes fortunas, sem contar lucros e dividendos que não é taxado no Brasil, que é, ou seja, do que vive, né, o mercado financeiro, taxar os bancos, em outras palavras, taxação de grandes veículos, então, se você tem um carro, um carrinho popular, você é taxado, você precisa pagar o IPVA, agora, se você tem jatinho, helicóptero, que é só gente muito rica que tem isso, eles não pagam imposto sobre esses grandes patrimônios, também, o imposto de renda no Brasil é muito desigual, porque se você ganha quase perto dos 5 mil reais, você já tem 27%, e é 27%, se você ganha 5 mil, se você ganha 10 mil, 30, 40, 100, 200, 300, 500 mil, é o mesmo 27%, e aí, todos esses impostos, nessa mudança de lógica, tem o nome que é reforma tributária solidária, que é mudar a lógica da tributação no Brasil, que hoje recai mais sobre o consumo do que sobre renda e patrimônio, metade dos impostos do Brasil é sobre consumo, e por que que é ruim? Porque é uma pessoa que ganha 30 mil e uma pessoa que ganha mil reais, elas pagam o mesmo imposto sobre água, por exemplo, que elas estão consumindo, então é muito desigual, porque acaba tributando mais quem tem menos dinheiro, a ideia é inverter um pouco a pirâmide, né, é tributar mais sobre quem tem mais e menos sobre quem tem menos, é justo, não se trata nem de uma vingança, né, de vamos taxar os burgueses, também, é útil, mas tem a ver com taxar mais quem pode contribuir mais, é só uma questão até meio lógica, né, se você tem mais capacidade contributiva, por que você não pode contribuir mais para a sociedade? Mas no Brasil acontece ao contrário, por isso que a gente fala, tem que taxar grandes fortunas, 100 bilhões a mais por ano de 1% dos que tem mais grana, e o Brasil é um país muito, muito desigual, gente, é muito desigual, é muito brutal, tá entre os 10 países mais desiguais do mundo, e dinheiro tem só que tá na mão, tá concentrado na mão dessas pessoas, se eu não me engano, são 6 famílias brasileiras que concentram a mesma renda do que 50% da população, então, a gente não tá falando de nada radical e nem de nada fora da realidade, a gente tá falando de um país de profunda desigualdade social, e que, no contexto de pandemia, pautar esse tema é fundamental, tem uma proposta que eu tô tramitando no Congresso de criar esse imposto no contexto de pandemia, que é otimista, a gente faz parte do grupo de trabalho, tá devagar, porque, né, prioridades, assim, se você fala em taxar grandes fortunas, você acaba mexendo em grandes interesses, inclusive, de gente que tá lá dentro, mas... Gente que é fiadora desse governo, inclusive, né? É, exato, porque, por exemplo, se a gente fala que o Lehmann, o cara mais rico do Brasil, o Dono Danbev, tem a bancada da bebida, que não se trata de pessoas alcoólatras, mas pessoas que são patrocinadas, né, pela Ambev, por essa indústria bilionária no Brasil e no mundo. Então, é isso, está falando de taxar as pessoas que botaram as pessoas lá dentro, né, que financiam esses deputados, que estão por trás do poder político e econômico deles, por isso que demora, mas a gente precisa muito pautar esse tema, e eu acho que foi por isso também que deu essa confusãozinha com a Turma do Novo essa semana, porque eles são contra, eles são contra porque o chefe deles, o grupo deles é ligado, enfim, eles estão, tem relação direta com os banqueiros, o Banco Itaú, enfim, não é segredo para ninguém, apesar de alguns deles falarem que não, mas também porque eles acreditam que não, eles acreditam piamente, né, nessa coisa de que tem que ser o livre... Como é que eles falam que com isso os milionários vão deixar de investir no país? Tenha santa paciência. É a maior falácia que existe, né, até porque os Estados Unidos, que é o paraíso liberal, é um país que também taxa as fortunas muito antes do que a gente, né, é um país que fez reforma agrária muito antes do que a gente, ou seja, eles, na verdade, querem a preservação e perpetuação da miséria no Brasil mesmo. É. Eu falo que eu já disse isso umas vezes, né, de que é bom ter desemprego, porque com desemprego você consegue achatar salário e as empresas... É, eles defendem isso mesmo. É, exatamente. O que eu mais gosto da crise é que gera oportunidades. Para eles, está sempre bom, né, porque eles não perdem dinheiro e muito pelo contrário do que a gente sempre fala aqui, né, Helder, que o Guedes, para o Guedes, morrer muito idoso agora, desonera a Previdência, para eles, está ótimo, né? É. É, porque ele é ligado ao BTG. O Banco Central falou algo nesse sentido, né? O Banco Central falou ontem, a gente mostrou também uma coisa, que morrer mais gente seria bom para os investimentos do Brasil, por isso que eles eram a favor do não isolamento, né? Se chegou a um ponto, aliás, eu acho que a gente deveria depois partir para esse novo ministro da Saúde, quem é essa pessoa que não tem experiência nenhuma pública, zero, zero experiência, mas que está em conformidade ali com, a gente espera que não, mas com o Bolsonaro, porque o que o cara foi fazer lá? Eu fico imaginando, assim, o sujeito, se o cara tem um currículo, se é um médico de respeito, o cara não vai aceitar se ligar ao Bolsonaro no momento desse, e lembrando que o Mandetta fez, toda a narrativa do Mandetta funcionou muito bem para ele ser mandado embora. Ontem, ele estava quase gozando de felicidade, assim, de felicidade. Isso é verdade, alívio, né? Porque o DEM fez... Cantando, né? Abraçando e tal. É, tudo. Estava muito feliz porque o DEM conseguiu criar ali um, mais um calcanhar de Aquiles para o Bolsonaro, né? E o DEM conseguiu convidar o Columbre e o Mandetta, que deve ser candidato depois, nas próximas eleições, assim, saiu no momento certo para ele, né? Porque a gente, ninguém sabe, está todo mundo no escuro, e principalmente com o cara agora, o presidente voltou a falar de não isolamento, de pôr as pessoas na rua, de não prender ninguém, porque, né? Se você... É um absurdo, né? E ontem teve essa discussão dele com o Rodrigo Maia, que ele pegou pesado, né? Chamando de chantageista, falando que o Congresso trabalha para o Brasil e tudo mais. Eu só, antes disso tudo, dá seu like aí, galera, que a gente está com quatro mil pessoas simultâneas, vamos chegar a mais. O que você acha desse vídeo, Tâmia? Eu morri de medo, assim, eu vi um pouco parte da coletiva, né? De imprensa do Bolsonaro junto com ele, eu fiquei com medo porque ele é o mais finge, na verdade, né? Porque eu quero dizer, o Bolsonaro, a gente sempre soube para o que ele veio, ele nunca, ele sempre fez questão de ser muito sincero, né? E ele está fazendo exatamente o que ele sempre prometeu. Esse novo ministro da saúde, ele não diz coisa com coisa, assim, na entrevista, mas ele disse uma coisa, eu sou praticamente um soldado do capitão, né? Do capitão Bolsonaro, eu estou aqui totalmente alinhado com ele, muito bom, e vamos, é um pouco assustador mesmo, e vamos trabalhar junto. O que nos assusta é isso, porque, claro, o Mandetta não é nenhum santo, gente, ele era ministro do Bolsonaro e ninguém aceita ser ministro do Bolsonaro de gaiato, né? Ele tem uma similaridade com a agenda dele, principalmente a agenda econômica, o Mandetta é ligado aos planos de saúde, então assim, nós estamos defendendo o Mandetta, ele votou a favor do impeachment, manda a Dilma, inclusive que hoje faz quatro anos, ele votou pela redução do investimento na saúde, a favor do teto de gastos, que foi responsável pela redução de 20 bilhões de reais no SUS, enfim, ele é o cara do mercado também, mas ele estava fazendo uma coisa, que é uma linha que divide o Bolsonaro da maioria dos políticos brasileiros hoje, que é acreditar na ciência e seguir minimamente as recomendações da OMS, né? Não negar o isolamento social e falar, calma, a cloroquina precisa ser testada, isso ele estava fazendo, mas isso é tão importante, porque é o único remédio que a gente tem por enquanto, o isolamento social, não é menor. E aí, por mil conflitos, chegou um limite que o Mandetta saiu, e o Mandetta, como você bem colocou, agora ele está eleito, assim, dá a impressão que dá, se ele se candidata a qualquer coisa, ele tem muita visibilidade, por isso que para os democratas também foi muito bom, era um partido que estava quase enterrado, o velho PFL, com seus principais quadros, pegam escândalos mil, de corrupção, enfim, olha só, coruco, né? É, aí conseguiram mudar para democratas, e agora eles estão se renascendo, com o presidente da Câmara, presidente do Senado, parte do MBL está dentro do democratas, vocês estão rejuvenescendo, estão conseguindo, né? E agora com o Mandetta, que é o principal nome, junto com o Dória, a gente, é muito surreal, a gente sabe muito bem o que é o Dória, puta merda, e o cara está se aparecendo como um lado racional, e esse cara novo, esse monstrinho novo do ministro da saúde, ele é assustador, porque ele não diz a que veio, não afirmou isolamento social, horizontal, que é o termo que se usa, horizontal e vertical, alinhadíssimo com o, e me parece um fantoche, a impressão que eu tive, de ontem, espero estar enganada, é de que assim, agora não é mais o ministro da saúde que vai falar sobre o coronavírus, sou eu, eu, Jair Bolsonaro, ele está aqui para me dar um respaldo na comunidade médica, apoiado pela Associação Nacional de Médicos, é um nome respeitado, respeitado porque nunca negou a ciência, mas vai ser um fantoche, um cara em silêncio, eu vou falar sobre isso, e aí é gravíssimo, porque era um desconforto para o Bolsonaro, você tem um cara mega popular, que era o Mandetta, respeitado pela comunidade e pela população, te desmentindo o tempo inteiro, agora ele vai ter alguém que vai ficar em silêncio e vai só bater continência, é tudo o que ele precisava, e isso, eu fico muito, assim, não quero gerar pânico, mas eu fico realmente preocupada, acho que todo mundo, não sou só eu, porque eu estou evitando ao máximo sair de casa também, eu saí uma vez para ir ao mercado, depois eu comecei a pedir, como a gente estava conversando, mas eu precisei sair antes de ontem para pegar umas coisas no apartamento do meu irmão, assim, fui paramentada, mas eu fiquei muito assustada com a quantidade de pessoas na rua, sem nenhum tipo de proteção, eu falei, gente, isso aqui vai virar pior que a Itália, que a Espanha, as pessoas, elas não estão entendendo, os leitos de São Paulo já estão com quase 80% de ocupação, o leito tem o Emílio Ribas, é, e aí, gente, assim, é muito desesperador o que vai acontecer, eles ficam falando, eu falei bastante também do aspecto econômico, mas, assim, é grave, é muito grave, então é muito preocupante a situação do Brasil e, sei lá, que todos nos, assim, vamos tentar se ajudar e fazer o que for possível nas nossas trincheiras diferentes para superar esse processo da forma menos traumática possível, porque é duro. você falou no Dória, Samia, a gente tem uma amiga do João Dória que é a Lígia Cogos, mãe do Paulinho Cogos, né, aquele, aquela pessoa maravilhosa que teve que pedir desculpas para o Dória, que na empresa dela tem um absurdo, essa matéria que a gente leu hoje, ela está obrigando as pessoas da clínica dela a tomarem cloroquina, umas, uma vez por semana, umas vai ser uma vez por mês, e quando a gente teve hoje essa matéria, que uma menina no Rio de Janeiro morreu de quando porque fazia o tratamento com cloroquina, sabe, aí uma pia ririposa, o que a gente pode fazer contra uma mulher dessa, Samia, que está obrigando os funcionários dela a tomar cloroquina? Meu Deus, eu não tinha visto isso, eu não sei nem o que dizer, mas essa coisa da cloroquina é muito preocupante mesmo e acho que a gente não tem sabido responder muito bem, assim, até com uma certa autocrítica, assim, a gente fala, as pessoas, né, atuantes da oposição, enfim, quem não é bolsonarista, porque é um troço que não tem ainda nenhuma comprovação científica, quando tem exemplos é de gente que teve casos fatais, tipo, uma menina muito jovem morreu porque estava, né, tomando com as complicações que a coisa gerou e o Bolsonaro inúmeras vezes em público defende a cloroquina, ele e o Trump, né, parece que é parte dessa conspiração internacional dos caras e aí estimula essas empresárias sem noção a fazerem o mesmo. Claro, tem esses instrumentos legais, né, de denúncia, a PGR, etc, a gente fez uma denúncia na Organização Mundial de Saúde ao Bolsonaro pela demissão do Mandetta e pela pandemia, mas também elencando o tema da cloroquina, né, como parte da irresponsabilidade dele. mas me parece assim, que a gente está meio de mãos atadas, entende? Porque eu acho que também é parte, ele utiliza isso para manter a base mais lunática dele mobilizada, mas pode chegar a um ponto brutal. Mas eu vou atrás para ver o que dá para fazer com essa mulher, com essa empresária, porque de fato é muito irresponsável, eu não tinha visto, assim, fui meio pesadinha. Eu vou pôr até aqui na tela para as pessoas saberem que... está receitando de maneira profilática para os funcionários e inclusive até indicando para alguns pacientes dela. Na entrevista perguntam, então, dona Lígia, as pessoas continuam aplicando botox aí na sua clínica? Ela, sim, sim, a gente tem vindo de Campinas porque lá está tudo fechado, eu acho um absurdo e alguns clientes meus estão até com a mão rachada e ressecada porque tiveram que dispensar as empregadas nesse momento e ela achando, acho que, provavelmente achando isso ruim, né? É um show de horrores, um show de horrores, recentemente, eu não sei se você viu aí o que aconteceu, o filho dela fez um vídeo dançando do lado do caixão do João Dória, ela provavelmente é a pessoa que aplica o botox no João Dória também, amiga há muitos anos do João Dória, obrigou o filho a pedir desculpas e o filho pediu desculpas porque senão, obviamente, o Jorge aí ia ser os advogados, não, e é um baita cliente, né? Porque se ela aplica o botox pode ter certeza que ele é fiel, tem carteirinha com ela. Mas aqui, o trecho, ela diz, como está sua rotina? Normal, eu me sinto segura. Após revisar artigos, tomei a decisão de receitar a amigos médicos e toda a equipe da clínica, das faxineiras aos seguranças, a hidroxicloroquina como profilaxia. É uma forma de prevenir a covid-19. Cada caso é um caso. Há quem tome um remédio por dia, outros um comprimido por semana. É real, né? Olha, eu acho que até os clientes dela de botox mesmo devem ficar preocupados porque ela é claramente uma pessoa que não segue nenhum tipo de recomendação científica, não dá pra confiar que ela está utilizando, não é assim, uma substância ou um método adequado pra deixar seu rostinho ou seja lá o que for recalchotado. Enfim, é um crime, crime de saúde pública que ela está fazendo. Ai, Jesus, a situação do Brasil é... Quando falavam... Falei com o New York Times, falei, ah, que legal, vamos falar com o New York Times, que é super nervosa. Mas, enfim, eles queriam falar quais... Perguntaram quais são as características de lidar com a pandemia do coronavírus no Brasil. Isso estava começando ainda. E eu fiquei pensando, pô, estava muito novo pra mim. Eu pensei, bom, a maior dificuldade é o presidente da República porque ele é um nático e obscurantista e tal, vai negar a ciência. Tem o segundo que são as desigualdades sociais no Brasil, né? Então, tem gente que não tem acesso à água, não tem dinheiro pra comprar sabonete. Mas tem também essa outra característica que é uma elite burra, uma elite podre, elite econômica e política também, que acha que todo mundo é seu escravo, que é herança também da época da escravidão, de uma lógica colonial e escravocrata, de achar que todo mundo tem que responder aos seus interesses que são gananciosos e lunáticos igualmente. Então, essa combinação de fatores deixa a nossa situação grave, né? E preocupante. Tem duas perguntas aqui, deixa eu fazer duas em uma, e a gente vê que a preocupação do presidente é em defender o Gustavo Lima, né? Que, é, quando o MC Reaça morreu ele também falou, mas aí quando morre o Moraes Moreira, quando morrem pessoas, e mesmo as pessoas que morrem com o coronavírus, ele não fala nada, né? Absolutamente nada, né? Não se solidarizou, né? Com as famílias, pois é tanta gente morrendo de medo. Mas por que ele defendeu o Gustavo Lima, gente? Esse homem merece alguma... Por que ele merece algum tipo de defesa? Ele falou o coronar aí por ter feito propaganda irregular de bebida alcoólica durante uma live. Ah, claro. Bebeu muito, é verdade. Só que aí o Gustavo Lima transforma as aulas bacanas com o Guedes, né? Afinal de contas, não tem nada mais liberal do que um órgão de autorregulamentação. Deixa o mercado se autorregulamentar aí, ele não tem que falar nada. Mas é isso. Agora o Gustavo Lima e a Ambev, do Lema, estão na mira do Conar por causa dessa live. Muito bem. Deixa eu aqui, ó. A Maria Paula Evo, são duas perguntas aqui, eu vou ver se eu acho a outra. Samia Maravilhosa, o que você pensa sobre a PL que propõe redução do salário dos servidores públicos? Já perdi insalubridade porque estou em serviço remoto e perderia mais 10% segundo essa proposta. Tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui do nosso amigo. É, eu vou procurar aqui que também fala de taxação alguma coisa. Mas essa pergunta, Samia, que você também falou no seu Instagram, no seu Twitter e tem falado ali na câmera. É, sempre que tem algum, sempre tem uma desculpa, né, para atacar os servidores no Brasil. Tem esse estigma de que são marajás, privilegiados, e que a culpa da concentração de renda, da desigualdade social é como se fosse dos servidores. O que é uma grande mentira, porque quando a gente fala de servidor, a gente fala principalmente de professor, que é a maioria dos servidores, policiais, civis e militares que ganham muito mal, e pessoas que estão em áreas administrativas, ou seja, a elite, a tal da elite do funcionalismo público é uma parcela muito baixa. Tem um projeto em discussão na Câmara, deve ser pautado nos próximos dias, que é cortar aquilo que as pessoas ganham além do teto, que em alguns servidores, mas aí é muito, tipo assim, juízes, desembargadores, que nesse contexto de pandemia se tire esse excedente para que esse dinheiro seja revertido para o enfrentamento ao coronavírus. E eu sou a favor, porque eu acho que, enfim, nesse contexto faz sentido. Mas eu sou muito contra atacar os servidores no atacado, porque com essa ideia de estigmatização de que eles têm muito dinheiro. O Dória, a gente estava falando dele, aqui em São Paulo, fez isso, ele cortou. Uma parcela do 13º, férias, vale alimentação, vale transporte e os bônus que tem ao longo do ano. Isso aí reduz a renda muito das pessoas nesse contexto. e o contexto de pandemia, as pessoas não podem ter a renda reduzida, porque elas vão consumir menos e aí a quebradeira vai ser maior, né, do comércio, restaurantes, etc, elas vão ter a sua renda resguardada. E não é um dinheiro tão significativo assim, para um estado rico como São Paulo, por exemplo, para que você extraia esse dinheiro dessas pessoas. Então, meu medo é esse, de que, nesse contexto excepcional, eles usem dessas chantagens que sempre quiseram levar adiante para tentar passar com a agenda deles, entende? Nenhum país do mundo está fazendo isso, assim. Por exemplo, na Argentina, o que o governo está fazendo? Está dizendo que não vai ter demissão. No Reino Unido, o Brasil se comprometeu a manter 80% dos salários de todo mundo da iniciativa privada para que não tenha desemprego. E no Brasil, não. Ao mesmo tempo que se oferece pouquinho renda básica, ainda não se pensam num plano para microempresas, se tenta avançar com essa agenda ultraliberal de desmonso do Estado. Teve gente que queria que tivesse a votação da privatização da Eletrobras nesse contexto da pandemia. O que tem a ver, gente? O que tem a ver, ainda mais agora? Quanto é que vai valer a Eletrobras, entendeu? num momento de crise econômica? Pelo amor de Deus, é gravíssimo, é gravíssimo. E eu sou, assim, conta com a gente, a bancada do pessoal sempre teve esse posicionamento, que às vezes pode parecer polêmico, mas não é básico, não tem porquê mexer com os servidores, porque eles não são um problema da crise. Por lá são os bancos, a menor de contas, é disso que a gente está falando, são os multimilionários, os bilionários, quem só nega imposto, quem não paga imposto, quem vive de renda, de patrimônio, e não contribui com o país. Tem essa pergunta aqui, que a gente recebe muito, né, Helder, que a Adonise Meirelles, pode nos explicar por que a esquerda está tão inerte, e basicamente as pessoas estão no PT, porque só a gente vê fazendo uma, atuando bastante ali, o Freixo, você, o Glauber, várias outras pessoas aqui também, mas a esquerda como um todo, está inerte mesmo? Olha, está meio difícil, assim, eu falo do ponto de vista de quem também está ouvindo a crítica, né, porque também, ainda que eu sou diferente, né, do, enfim, não somos todos iguais, acaba entrando também, né, nesse alvo, e as pessoas têm razão, porque é um, o bolsonarismo, ele vem perdendo força, né, o bolsonarismo estrito-senso, assim, e hoje ele está isolado, eu vi essa última pesquisa de aprovação dele, foi a que deu mais otimismo pra gente, né, caiu finalmente pra 23%, de 30% pra 23% a aprovação dele, e no contexto de pandemia tende a se agravar, porque vai aumentar a crise econômica, as pessoas vão sentir no bolso, e porque ele está sendo totalmente irresponsáveis com as recomendações médicas e científicas. O que que a esquerda deveria fazer, e é isso que eu defendo, é ir pra cima, se o cara truca, você diz seis, entendeu, e vai na luta até o final, por isso que a gente também protocolou o impeachment, e foi uma polêmica nas redes sociais, é uma polêmica dentro da esquerda, e é natural, é bom que tenha também essas polêmicas, não tem problema com isso, críticas e alfinetadas, etc, porque é claro, hoje, não tem força, não tem relação de forças no Congresso para o impeachment e adiante, quem define é o Maia, e o Maia agora está começando a se preocupar de fato com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro enfiou a pata no pescoço dele, mas até então eles estavam com uma relação de paz e amor, mas eu acho que o nosso papel no Congresso não é nos guiar pelo que é possível, pelo que o Maia quer, ou o que a burguesia quer, é apontar um caminho, é fazer aquilo que a gente acredita, ou que a gente defende, e nem sempre é o mais fácil, e a partir de então ir construindo as condições para isso, nós optamos por protocolar o impeachment logo no início do isolamento e da pandemia, porque tinha a ver com o epicentro do isolamento do Bolsonaro, começou ali, essa queda, esse deslocamento dos prefeitos, dos governadores, a briga com o Mandetta, e de lá para cá a coisa vem se aprofundando, e vem ganhando adeptos e ganhando apoios, acho mesmo, e defendo isso, que a gente tem que construir um movimento real da sociedade para tirar o Bolsonaro, porque ele é um problema sanitário, ele é um problema de saúde pública, ele é um genocida, e vai ficar muito difícil a situação do povo brasileiro enquanto ele estiver na presidência da República, e claro, eu acho também que é ter meio, e aí para além desse tema do impeachment, é ter menos confiança numa lógica da institucionalidade, porque veja, às vezes é necessário você ter uma unidade de ação, uma questão tática com o Maia, com o Centrão, para derrotar o Bolsonaro em determinados aspectos, mas você tem que ter independência e tem que defender o próprio programa, tem que organizar o povo, construir a sua base social com outro projeto, porque senão vai ficar uma confusão também na cabeça da população que rechaça o Congresso, rechaça esses figurões, e vai recair sobre a gente algo que a gente não tem responsabilidade, que a gente sempre foi contra, então falta um pouco, eu acho, de radicalidade nesse sentido, radicalidade no programa, no método, na diferenciação com o Centrão e a institucionalidade, de não ter medo de, enfim, como o Safat diz, uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome, talvez estejamos precisando falar mais o nosso nome mesmo. Olha, a Maia, mas não existe aí um senso de autopreservação na esquerda, talvez, para não ser taxada de golpista em tentar esse impeachment do Bolsonaro, e por outro lado, também, protocolar o impeachment que é aceito pelo Maia, mas que acaba demonstrando, de outro lado, a força do Bolsonaro, porque ele pode não ser, não ir adiante. Então, tem um risco de protocolar um impeachment. às vezes, a proposta de deixá-lo sangrando até o fim pode ser a melhor, embora pior para a situação, mas, politicamente, pode ser melhor. São, exatamente, são, é um momento são visões diferentes. É mesmo, né? É, tem muita gente que defende isso, tem pessoas que seriamente defendem isso, assim, eu não gosto de fazer caricatura da posição de ninguém, eu também não acho que tem gente que está contra o impeachment, porque é pelego, é recuado, tem gente que defende mesmo que é melhor esperar uma desidratação até 2022, porque daí, no processo eleitoral, teria condição de construir uma frente para derrotá-lo, né, com um novo nome, provavelmente um nome mais de centro, né, Mandetta, Dória, porque não, um pouco do que as pessoas aventam desde já, para derrotar o Bolsonaro. A minha dúvida é se o Brasil aguenta até lá de verdade, porque enquanto ele vai se fortalecendo e tendo estabilidade, o nível de destruição social, ambiental e humano, ainda mais com a pandemia e pós-pandemia, é brutal e, claro, enquanto tiver uma parcela que comanda o país que estiver lucrando enquanto o Bolsonaro está à frente, é mais difícil de ter condição de cair, porque é isso que determina, na verdade, né, quem manda no jogo é quem manda na economia do Brasil. Enquanto eles estão lucrando, que são os bancos e os mega empresários, a coisa vai adiante, mas, é, mas eu acho que não dá para esperar porque as pessoas efetivamente vão, vão morrer, assim, né, basicamente isso e acho que é necessário, sim, construir um novo processo porque também é um modo de alterar a correlação de forças real. Entendo também o medo de significar ele acionar a base bolsonarista, eu ouço muito isso, né, pô, mas se você ameaça de fato com impeachment, é um elemento para ele coesionar o exército dele, que é um exército forte e significativo, mas esse exército tem se reduzido, tem se reduzido significativamente, de 30% para 23%, e eu acho que a tendência é diminuir mais, ele está perdendo apoio político na superestrutura, né, as forças armadas, entendo pouco de forças armadas, tá, mas das coisas que a gente lê, né, e ouve no congresso principalmente, ela é dividida também com relação com o Bolsonaro, ele não tem um apoio generalizado, não à toa que ele também fica um pouco na coleira, né, com o general Braga ali, dentro do governo que é quem faz a negociação direta com o congresso, enquanto ele presta contas, ele apoia de um lado, mas presta conta de outro, né, para o general Braga, enfim, então a situação está começando a ficar mais difícil para ele, eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de ir puxando o tapetinho, assim, para ir perdendo força, né. Deixa eu só falar do aniversário, tem uma aniversariante aqui que está passando o aniversário nessa live, pedir um beijo, Mayara Machado, um beijo para você, parabéns pelo seu aniversário. Beijo, Mayara, parabéns. E fala mais, Helder, o que a gente tem aqui no... Tem muita mensagem aqui, se quiser eu vou dar uma... dar uma lida, o Marcos Espínola fala vamos parar de florear, a pseudo-esquerda, pelego, petista, aposta no quanto pior, melhor, a polarização do cenário interessa a eles, é o que a gente estava falando que... Mas aí o Brasil talvez não aguente, né, até passar por dois... Cara, porque tem mais dois anos e meio, foi um ano e meio só, é inacreditável o que aconteceu com o mundo e com esse país em um ano e meio, né, Samy? A gente... É mesmo. Isso é tão ruim, assim, a gente achava que ia ser tão ruim assim. É, mas eu acho que, olha, é muito azar, né, acho que durante o governo Bolsonaro vai ter uma pandemia de um negócio que, assim, ninguém consegue identificar a cura, mal sabe como é que se manifesta. Acho que esse cenário a gente não achou que fosse... A gente sabia que ia ter um cenário muito ruim de destruição de direitos sociais, de fanatismo, o cara que é um fascista, mas... O que a gente tem que fazer uma guerra pra dizer que tem que ouvir as recomendações dos médicos e da ciência é um troço... que isso pode custar a nossa vida? Acho que isso a gente não esperava, não, meu Deus. O problema é que tudo pode piorar, né? Como você disse, tem mais dois anos e meio, dois anos e meio e o que vem se desenhando, até pra dialogar um pouco com a mensagem, né, que eu esqueci o nome do cara, mas tem gente que acha mesmo que até lá vai dar pra criar um nome mais forte de oposição, mas se for criar, os nomes que estão se desenhando são nomes de direita, né, que são... Podem não ser genocida nos costumes, mas também são conservador dos costumes, né, e que vão seguir a mesma... Eles só talvez acreditem na ciência, acho que é uma diferença significativa e não tem como eixo a perseguição à esquerda, pelo menos do ponto de vista verbal, né, organizado, assim, persegue o subterrâneo, de resto, parece... E o problema, Sam, é que ele vem cometendo crimes a todo momento, esse relatório que ele diz fazer que tem contra o Rodrigo Maia, contra a Câmara Federal, tal, que ele já tem isso, trouxe de dentro do governo, também é um crime. Até quando que a gente vai aguentar os crimes dele? E parece que tudo foi normalizado, né, com o governo Bolsonaro, a gente vê ele falando absurdos, todo dia ele fala absurdos, e tudo bem, né, se passa um pano ali, ah, o garoto, ah, ele tá... É o jeito dele, né? É, já criou um clima de naturalização do absurdo, né, e tem muita gente que ainda hoje caracteriza ele como se ele fosse um burro, um idiota, um cara que joga cortina de fumaça, até eu pensei assim o tempo também, mas eu mudei rápido de ideia, eu acho que tem cálculo político no que ele faz, e tem a sua inteligência, entende? Por exemplo, ele ir pra cima do Maia agora, não é... Ah, mas como assim ele tá indo pra cima do cara que tá garantindo a agenda dele e adiante? Mas ao mesmo tempo que ele vai pra cima do Maia ele tá se reunindo com as outras bancadas na Câmara pra ter interlocução direta e tentar isolá-lo, né? Então assim, ele não é só um atrapalhado, ele é, tá bom, a inteligência não é a principal característica do Bolsonaro também, senão vai parecer que eu tô achando que ele é um cara genial, não é isso, mas não é uma... Essa pessoa que não sabe o que tá fazendo, ele sabe, o que ele tá fazendo é uma merda pra todo mundo. É o que a gente sempre reforça aqui, né, o Bolsonaro sabe jogar com o senso comum de boa parte da população. A gente vê aí mensagens que vão surgindo em grupos de apoio ainda ao Bolsonaro, grupos de carreatas, e as pessoas são alinhadas ao pensamento do Jair. Elas têm, assim, uma certa similaridade de pensamento e de atuação. Essas pessoas não surgiram com o Jair, o bolsonarismo precede o próprio Bolsonaro, mas é isso que ele sabe jogar, né, explorar essas pessoas, chantagear essas pessoas, pessoas que são pequenos empresários, que são autônomos, que dependem de um emprego que é a renda única dele, e ele abre mão de se comprometer com a ajuda que ele deveria estar dando pra essas pessoas estar oferecendo, que tá vindo da oposição, né, oposição que é criticada aí, de certa maneira, e até com algumas, com alguma certa razão, óbvio, a gente não pode fechar os olhos pra tudo, mas, se a ajuda emergencial é de 600 e não 200, a responsabilidade é do PSOL, é do PT, é da rede, é do PDT, é verdade, e agora, os pequenos empresários vão talvez receber uma ajuda, a responsabilidade não tá sendo do Bolsonaro, tá sendo de vocês também. Sim, sim, e essa tática de mobilização permanente da base dele é o grande segredo do sucesso até então, né, porque a coisa começou a mudar como a gente tava dizendo, porque ele sempre cria, lança uma ideia ou cria ideias em torno desse fanatismo como uma forma de dar coesão pra essas pessoas que, como você disse, eu concordo, sempre existiram, só que estavam dispersas, não tinha um líder que podia as conduzir e não tinha essa capacidade de organização, em especial nas redes sociais, WhatsApp, Twitter, que eles têm hoje, então, eles são um partido, né, são um partido muito profissional nesse sentido, com as suas lideranças, seus quadros, seu modelo de organização e política e mobilização permanente, eles dão um banho em muitos partidos políticos por aí, mas justamente por isso são ser combatidos com a mesma intensidade, com a mesma capacidade de oferecer respostas, porque, isso que você falou também, ele tá dialogando com um sentimento muito legítimo de muita gente que de fato tem medo de perder o seu comércio, então é racional, eu falo, bom, se isso aí não mata tanta gente assim, né, que é a conclusão que as pessoas chegam, se tem um negócio chamado cloroquina, que vocês não querem usar, não entendo porquê, que salva pessoas, e ao mesmo tempo eu posso perder, eu preciso abrir o meu comércio senão eu não vou ter, vou morrer de fome, quantas pessoas ele não conversa, né, quando ele diz coisas que estão tão simples, mas tão erradas, é por isso que é tão poderoso o discurso fascista, né, ele tem um potencial de mobilização muito forte e de coesão. Deixa eu ler o cumprinho. Uma coisa boa que eu descobri hoje, descobri na prática, é que o WhatsApp tá limitando o repasse de memes que estão sendo reproduzidos com grande velocidade dentro da própria ferramenta. Eu peguei um desses memes num grupo aí que eu tô fazendo um estudo de campo, tentei repassar pro Bez, pros amigos meus, pra eles verem o que tá acontecendo também, aí o WhatsApp só permitiu que eu repassasse pra uma pessoa por vez. Ah, que boa notícia, eu não tô sabendo disso, eu vou atrás. Não vai resolver nada por ela, mas é uma medida. Claro, é um começo, né, pra ter algum tipo de filtro, né, sobre a proliferação de fake news, muito bom. Vou atrás, que me interessa. O Rei Lula Rousseff, 247 da Silva, nosso querido comentarista de outras lives, ele fala que essa estratégia de deixar o bozo sangrar até o fim é uma covardia de certa esquerda, de certa esquerda, o povo já está sangrando, não deu certo com o FHC, lembram? E aí uma outra coisa, você falou que o Bolsonaro é um estrategista às vezes, mas ele perdeu essa briga com o bem agora, né? Eu acho que o Rodrigo Maia, o Mandetta e o Alcolumbre se saíram muito bem e o novo ministro dele agora só tem a perder e ele também, né? É, eu tenho essa impressão também, o Mandetta, ele acabou se mostrando como uma nova liderança da política no país porque ele também cresceu no vácuo da irresponsabilidade do Bolsonaro, né? Dos bolsonaristas, mas junto com ele também o João Dória, o Witzel, de certa forma, porque até então tem tido posturas comprovadas cientificamente, digamos assim. Meu Deus! Então, esse setor de uma direita mais tradicional que parecia morta depois da eleição do Bolsonaro, eles são os que mais estão conseguindo se reorganizar e se reapresentar e eu acho que essa lógica de esperar para 2022 serve para eles, são eles que estão apostando nessa lógica, porque o Bolsonaro está se queimando com o povo, vai se queimar a hora ou outra com parte da elite econômica brasileira, porque vai ser um processo, principalmente agora com a pandemia, né? Que vai ter prejuízo distribuído para diferentes setores, então é útil para esse setor da direita, agora para nós, para nós eu não vejo utilidade, porque a nossa, a gente tem responsabilidade com que a coisa não signifique pessoas morrendo, não significa a destruição do patrimônio nacional, não significa a perda de direitos, para esses setores da direita que estão se reorganizando, eles assinam embaixo, eles não têm problema nenhum, se o país for desmontado até 2022, para eles é melhor, porque eles conseguem depois governar o país de encontros favoráveis, né? Para os planos dele, agora para a gente isso é uma tragédia. É que eu vejo só como uma possibilidade realmente boa na queda do Bolsonaro se a chapa inteira caísse, porque para mim eu não vejo motivação do Bolsonaro que é tudo bem, melhora um pouco talvez, porque não vai ter os filhos a reboque, mas será que melhora mesmo com o Mourão? Porque parece que para mim só existe uma situação que é cair a chapa. Sim, claro, ou ter condição de construir, porque mesmo que o Mourão assumisse não seria o Mourão eleito, seria o Mourão depois de um processo de luta, de impeachment, etc. Mas eu concordo, é óbvio que assim como não é a saída de 2022 esperar que o Dória ou o Maia, sei lá, a Mandetta se elejam, evidentemente também não é o Mourão, que é um sujeito muito conservador do partido do Neve Fidel, que você nunca pode esquecer que eles estão governando o país junto com o Bolsonaro, que também é um elemento do bizarro de tudo o que está acontecendo. A gente sabe que saiu o aerotrem, pelo menos uma coisa boa aí que pode acontecer. Tomara que pelo menos isso aconteça, estou me esperando, né? O aerotrem para nos dar um pouco de alívio, mas, claro, não é a saída que a gente quer, tem que ser um processo da chapa, com certeza. Muito legal. Samia, deixa eu te perguntar uma coisa que a gente não perguntou, eu acho, Helder, nas duas vezes que a Sema esteve aqui com a gente, e tem a ver com a gente, que a gente é crítico musical, jornalista de música, tal, o Mandinga Records pergunta para mim se eu sou mais o Semi Haga ou o Dave Lee Roth no Van Halen, eu sou os dois, cara, o Semi Haga é do meu coração, eu amo o Semi Haga, mas o Dave Lee Roth é a melhor. É, as músicas... Eu nem sei do que vocês estão falando, eu vou se sentir muito ignorante, sei lá, eu vou me perguntar para você. O que temos agora, você também pode se inscrever no nosso canal, que é muito importante, estamos chegando aos 300 mil, Samia. O que você gosta de música, de filme, está dando tempo de ver série agora? Eu gosto muito de ver filme, sério eu não sou muito chegada, eu não tenho muita paciência para acompanhar a série, porque você tem que ver, eu gosto muito de filme que você assistiu, acabou e segue a vida. Eu gosto muito de ouvir música sempre, que eu posso, então, quando estou fazendo café de manhã, tomando banho, quando não ouço algum podcast, eu estou ouvindo música, eu gosto muito de MPB, mas eu ouço de tudo, gosto de tudo mesmo, mas eu gosto de ouvir MPB, gosto de ouvir Caetano, gosto de ouvir Betânia, gosto de conhecer música popular brasileira nova, esses novos artistas que estão surgindo, uma coisa meio Santa Cecília, mas é um pouco isso. É, aí também não, Cirandeira, acho que vira um pouco uma, uma leve oferta. É um pouco musical. Sim, com certeza. Caetano, crioulo, eu gosto. É, exatamente. E filmes, eu gosto também, eu gosto de assistir filmes em geral, assistir o último, me deixou super mal, não é o Parasita, é o Hospedeiro, que é do mesmo diretor do Parasita. Vai, tá filme pesado, porém muito bom. É verdade. Assistir anteontro, mas eu não tô conseguindo assistir todo dia, não dá, impossível, porque a sessão vai até tarde, acorda de manhã, tem mil reuniões, e live, não sei o que, não tá dando, não tem um... Trabalha mais inventado nas contas. É, porque se não tem, a sua jornada da hora que você acorda da hora que vai dormir, né, e é um desafio organizar a vida pra não ficar totalmente consumida, né, pelo trabalho também. O Vinícius, deixa eu ler antes uma, o advogado de Já falou o seguinte, que o Rubens Barrichello disse ontem que é pra gente ficar em casa, porque parece que vai vir uma pandemia por aí. Vai pior, mas eu tive que ler. Vai tá melhor que o Bolsonaro. Mas o Vinícius pergunta, que é bem importante, que você tem batido nessa tecla do atraso do benefício, né, por exemplo, a minha, a diarista dele depende do benefício e ele tá pagando ela sem vir no trabalho, eu também tô pagando a minha, mas não é todo mundo que tá fazendo isso. E ela me disse ontem que não conseguiu receber ainda. Ai, caramba, é. O Bolsonaro, ele também não enganou ninguém que iria segurar, ia ter uma primeira leva, me esqueci o dia agora, mas que seria uma das pessoas que já estavam cadastradas no Cade Único e aquelas que se inscrevessem no aplicativo ou no site da Caixa teriam uma segunda leva. O problema é que a fome tem pressa, né, as contas não esperam, a boa vontade do governo e também que aparece ali em análise que dá um desespero gigantesco e parece que você não tá apto pra receber a renda sendo que você se enquadra naquelas características. Tem uma pressão muito forte por parte da oposição no Congresso, enfim, pra que a coisa seja liberada. Ontem a gente votou e aprovou unanimemente que não precisa do bloqueio, caiu essa regra de que o CPF não pode estar bloqueado, porque é insano, né, se a pessoa tá com o CPF bloqueado é porque ela já tinha mais dificuldades materiais antes da pandemia. Durante a pandemia, então, piorou a situação. Então, dane-se que o CPF tá bloqueado, a renda básica é pra pessoa sobreviver. E eu acho que precisa ser o principal tema nos próximos dias, liberar logo, paga logo o Bolsonaro, porque, enfim, tem muita campanha de solidariedade, mas as pessoas querem ter a própria renda, né, pra sobreviver, pagar as contas. O Japão aqui anunciou uma ajuda de 930 dólares a todos os residentes do país, assim, sem precisar aprovar nada, tal, porque sabe que a situação é emergencial, né? É, o ideal é que o próprio governo tivesse tomado a iniciativa, né, ele propor uma renda e a gente lutou muito, viu, pra que não fosse 200 reais, óbvio, mas que não fossem só 600 reais, a gente pleiteou um salário mínimo que já é um valor muito defasado, de acordo com o DIES, o salário mínimo tinha que ser uns cerca de 4 mil reais pra pessoas poderem ter um, não, sobreviver, principalmente em cidades como São Paulo, grandes cidades, mas é o, pelo menos é um patamar mínimo, 600 é um valor ainda baixo e nem assim o governo não contribui, não faz a sua parte, né, e do ponto de vista de custos, é muito pouco, imagina, tira um pouquinho do 1,2 trilhão que deu pra salvar os bancos no início da pandemia que vai sobrar bastante dinheiro pra conseguir pagar a renda básica. Ô, Sânia, vou fazer uma pergunta aí, né, tem aquela MP, né, que eu chamo MP do véi da van, que é que você pode prender o contrato de trabalho por um tempo, reduzir o salário e depois chamar o pessoal de volta pra trabalhar ou voltar à normalidade. Como é que você enxerga isso num país que é governado pelo Bolsonaro? Existe o risco de, passada a pandemia, isso virar permanente? Porque, afinal de contas, a gente vem de sucessivas derrotas na parte trabalhista, né, e se fizer uma força ali nesse governo ultraliberal, é capaz isso acabar se tornando o novo normal, né? Eu tenho esse receio, sim, como eu disse lá no início, supostamente tudo que nós estamos votando agora vale pra enquanto durar a calamidade pública, né, a pandemia, mas esses, eu acho que também eles fazem balões de ensaio com essas medidas, que depois eles vão criar facilmente um discurso de que é necessário que continuem, né, então, isso de suspensão do salário, vou falar, tá difícil pros empresários e pros patrões manterem os seus empregados, por isso vai ter que continuar, não é difícil pra eles, né, modelarem o discurso pra seguir implementando, e é pra mim o que desmascarou que isso é possível foi justamente a MP905, então se o acordo é que a gente só vote matérias que tenham a ver com o enfrentamento à pandemia, porque é que se fez uma reforma trabalhista nesse contexto, então não é disso que se trata, é aproveitar de uma sensação maior de medo, de pânico, de insegurança sobre o futuro e de maior dificuldade de mobilização, porque com isolamento social não vai ter sindicato pra botar ninguém na rua, mas no máximo bater panela na varanda e é isso que a gente pode fazer, até a nossa capacidade de obstrução é menor, porque eu tô online, não tô lá gritando e indo pra cima, é muito mais difícil, né, mesmo a democracia representativa tem menos capacidade de intervir, então eles aproveitam pra passar esses projetos que não acho que vão ser, não acho mesmo que eles vão querer que sejam só temporários, porque é argumento pra eles vão conseguir encontrar, né, pra que sejam permanentes. como sempre. Ô, Helder, vamos terminando aqui, estamos a mais de uma hora e dez minutos passando. é verdade. Se quiser amanhã pode vir também aí falar com a gente. Tá bom. Beleza. Ai, muito bom, foi muito legal. Tem uma notícia, a última que eu queria ler, depois a gente precisa confirmar se é verdade ou não, mas não que eu esteja duvidando de você, Marcelo, talvez da fonte que tenha havido. Na saída do cerimonial de hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão cumprimentou o jornalista que estava no local à distância e comentou dando risada, tudo sob controle, não sabemos de quem. E dando risada. Eu não sei se eu choro, se eu rio, se eu dou risada, porque é pura verdade, né? Não, é verdade. É desesperador esse momento. A Sâmia falou no início do vídeo, o pessoal ficou com uma dúvida aqui, né? Ela falou do FHC, o FHC queria, assim, enquanto senador, fazer valer essa parte da Constituição que define aí, né, uma taxação de grandes fortunas junto, na época, com o Roberto Campos. E aí chamaram ele de comunista, na época e tudo mais. Ele falou, ah, eu? Tá, vai lá. Mas o Roberto Campos, é, de fato, o Roberto Campos já é demais chamar de comunista. E isso aqui não passou, obviamente, né? E era outro Brasil, o PSDB ainda tinha um projeto de social-democracia, eram outros tempos, né, gente? Também, assim, claro, quando a gente pensa na discussão inicial, né, do processo da taxação das grandes fortunas, etc. É legal. Samia, você tá com podcast ainda? Tá fazendo? Como é que tá agora? Nesse período, eu dei uma suspendida no podcast porque eu tô mais em vídeos e lives, enfim, utilizando outras redes. Mas a gente tava conversando com a turma da comunicação de retomar, porque é muito legal. Eu gosto muito de podcast, eu ouço muito no banho quando tô cozinhando, etc. Pretendo retomar, mas eu sigo com todas as outras. Twitter, muito Twitter, Instagram, como você disse, Face, eu utilizo também, porque tem muita gente que vê. E aprendendo a usar cada vez mais o WhatsApp, que é um terreno bolsonarista, que agora estão criando esses mecanismos, mas a gente precisa também saber chegar nas pessoas que, pelo menos, as redes de internet das operadoras têm WhatsApp ilimitado, né, então a gente precisa saber que pra maioria do povo é o WhatsApp que funciona só, né, então precisamos chegar lá. Montenho, tenho sempre uma atuação forte, sempre tive nas redes sociais, e agora na pandemia é a única opção, então estamos ali todo dia, toda hora. Queria agradecer demais a presença da Sâmia, como disse aqui a Luísa Medeiros, passaria o dia inteiro ouvindo a Sâmia. Ah, que legal, Luísa. Ótima, a gente também foi maravilhoso, como sempre, obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, você sabe que aqui também, o canal, se é sócio, a hora que você quiser, é só chamar. Obrigada. Igualmente, sempre que precisarem, se eu tiver disponibilidade, estou sempre junto, vocês são ótimos, inteligentes, engraçados, mas sérios também, quando os temas são sérios, isso é muito importante, e o público que acompanha também é show de bola, assim, é selecionado, anos de seleção, né. É muito bom. 5 mil pessoas simultâneas aqui, e muita gente vai assistir, esse vídeo vai ficar aí disponível para vocês. Helder, suas despedidas, meu caro. Quero agradecer a Sâmia, por mais uma vez, nos conceder aí a entrevista, né, e por participar aqui do nosso canal, o pessoal do canal gosta bastante da Sâmia, gosta bastante das pessoas que a gente traz aqui, para serem entrevistadas, a gente trouxe também o Glauber Braga, que é namorado da Sâmia, trouxemos outras pessoas, e vamos trazer toda semana, pelo menos, um novo convidado, a próxima é a Andréa Werner, que é amiga da Sâmia, acabou de tweetar aqui, que queria chamar você e o Glauber para jantar lá na casa dela, mas está com medo do condomínio, do condomínio, ficar maluco com a presença de vocês dois lá. É, aqui no meu prédio, já olham com uma cara de, mas está tudo bem lá também, vai ser assim, mas passando a pandemia, eu vou. Legal, e a gente vem com a Andréa Werner. A nossa cerveja também, hein, Sâmia, que ficou aí, para depois da pandemia, né? É verdade, eu prometi da última vez que eu fui aí, então vamos fazer, vamos fazer, depois da pandemia, tudo depois da pandemia, porque até lá a gente precisa ficar em casa, gente, isolamento social, se você pode, fica em casa, se você não pode, não tem jeito, material de proteção, máscara, álcool gel, e todos os demais EPIs, porque é coisa séria. Muito legal, vamos terminar com o nosso bordão final, não passarão, para todo esse desgoverno aí, que a gente vê, para o Paulo Guedes, para o novo ministro da saúde, que a gente nem conhece, já não gosta. Mas já ficou. Nem o Bolsonaro conhece, estava chamando o Nelson de Rubens, ele deve ter lembrado, ele trabalhou na rede de TV, como humorista do Super Pop, né? Mas confundiu com o Nelson Rubens. Que era o programa favorito dele, exatamente. Então, para todos vocês, que ainda estão a favor desse governo, a gente só tem uma coisa para falar. Não, 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 encontrado, mas funcionou.